E aí gente, eu tô aqui no vídeo só pra divulgar, vendaminecraft.com, é um site de venda de Minecraft muito, muito bom, onde você pode comprar seu Minecraft por um preço bem mais barato do que o normal, mais acessível, com qualidade, um suporte incrível, então todas as informações tá aí na descrição, o primeiro link tá na descrição, junto com o contato deles, ok? Oi gente, eu sou o Sufey, que bom, já tô aqui pra mais um vídeo, e mano, o vídeo de hoje tá épico, mano, eu não acredito que eu gravei esse vídeo, velho, tá muito, muito bom, é sério, mano, mano, sério, já deixa seu like, não, confia em mim que vocês vão adorar esse vídeo, mano, já deixa seu like, compartilha pro máximo de amigos que você tem, seguinte, se você compartilhar esse vídeo pra alguém no seu grupo de WhatsApp, no Twitter, em qualquer lugar, me manda no meu Instagram, velho, tá aí ó, meu Instagram tá aí, agora aparecendo na tela, me manda no meu Instagram ou no meu Twitter, de preferência no Instagram, porque lá eu consigo falar o melhor com vocês, e a maioria das pessoas que me mandar, né, quem me mandar ainda hoje essa print divulgando, eu vou tentar conversar com vocês, responder vocês, então é isso, mano, manda no meu Instagram ou no meu Twitter, de preferência no Instagram, por favor, aproveita e já me segue lá, e ativa o sino do canal se você não for inscrito, e se inscreve, mano, é isso aí, mano, eu tô louco porque esse vídeo ficou muito bom, velho, é isso, regaça o like, e bora pro vídeo, moleque! Beleza, galera, já tô aqui na partida, mano, eu já tô de fake, como sempre, né, porque eu sou o fake, mano, então toda hora eu tô de fake, então bora lá, matar geral, mano, eu vou fazer freneticão, tá ligado? Vai ser o rush frenético, preste muita atenção, esse daqui é o rush frenético, ó, já peguei aqui um arco, opa, um arco bem melhor que o meu, de normalmente, ok, calma, 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 ok, ok, deixa eu pegar aqui o de cima, opa, uma espadinha boa, mano, hum, esse jogo tá me tirando, né, esse jogo quer que eu ganhe, não é possível, não tem outra explicação pra isso. Vamos dar uma averiguada aqui, eu vou ficar meio que perto da minha ilha, eu não quero sair da minha ilha, não, eu vou deixar os outros fazer ponte pra eu derrubar, melhor, porque se não, já viu, né, ó lá, ó lá, ó lá, ó, menino inocente, né, menino inocente, tadinho. Cara inocente, né, velho, o cara tá achando que vai fazer ponte, vai ganhar o jogo, esqueceu que tem eu na partida, né, ó lá o outro menino inocente, ó lá, não, eu vou embora, eu vou embora, eu ia tirar meu fone, só que eu tô sem fone, esqueci disso, desculpa, tentei fazer a piada, mas não. Ok, tem bastante gente viva ainda, mas eu quero ir pro meio, meu novo objetivo é chegar no meio, ninguém vai me parar, ninguém, calma, beleza, tô aqui, já deu, não, valeu, valeu, amigo, é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, calma, já matei três pessoas. Só preciso ver o nick do inimigo, eu não preciso nem ver ele, entendeu? Essa que é a brisinha. Só tenho que tomar com um pouco de cuidado, né, mano, pra não falecer. Se eu falecer, já era. Tendo que tá na Disney. Ui, quase que eu pulo junto, ai, meu Deus. Já foi mais um, já foi mais um e refilou os baús, mano, e eu tô no meio, boa, moleque. Vamos ver o que eu tenho, o que eu ganho aqui. Opa, sharp 2, arc flecha, hum, olha o que eu ganhei, eu ganhei enderpeel, enderpeel. Boa. Enderpeel é sempre bom, tá ligado? Agora eu só preciso achar onde é que tá os outros meliantes, só que vai ser meio difícil, porque eu não tenho a mínima ideia de onde ele ser. Vamos ver. Opa, boa tarde, senhor. Opa, falou. Abraço. Abraço, amigo. O cara me chamou de easy. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora só falta o último. Achei já o último. Nossa, ele tá tipo uma casinha, velho. Mano, eu acho que o cara é inscrito, eu vou jogar enderpeel aqui confiando no cara, velho. Ah, ele é inscrito. É, cama que eu vou te dar, irei vojar o spop em cima. E bora pra próxima partida, então. Mano, peguei muita kill nessa, joguei muito. Bora pra próxima. Beleza, mano, já tô aqui na próxima, o mapa é de gelo, velho. Vamos ver como é que a gente se sai aqui, esse mapa aqui eu não curto muito jogar. Tô com uma skin aqui de menininha. Hum, sou fake menininha. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Bora lá, bora lá. Peguei já um arco aqui, mano. Um arco muito bom, por sinal. Calma. Opa, tem um. Ô, ô, aí foi. Ô, peitoral dropei. Boa, boa, boa. Ó, eu tô mais ou menos, tá ligado? Eu precisava com um peitoral de dima pra ficar top. Mas enquanto isso, eu vou levar isso daqui, velho, porque a gente já viu que isso daqui sempre ajuda, né? Ô, merda, errei. Agora ele sabe que eu tenho um arco e flecha. Não. Calma. Não foge. Ai. Nasceu um pintinho aqui, velho. Que isso? Cara doido. Ah, acabou minhas flechas, mano. Ferrou. Ferrou, galera. Acabou minhas flechas. Beleza, pulei aqui. Vamos ver o que eu consigo arrumar aqui com esse cara. Hum... Onde é que desce aqui nessa ilha? Ah, tá. Achei. E aí, cara. Beleza, mano. Bora tirar um PVPzão aqui. Beleza, matei GF, cara. Jogou muito. Já peguei aqui uma espadinha de sharpness. E deixa eu... Opa, calma, calma. Deixa eu comer aqui. Beleza, GG comi aqui. Bora pra próxima ilha aqui, velho. Vamos pra ilha do meio já. Será? Eu vou. Eu tô louco. Só que eu vi que tem um cara indo também, ó. Valeu, amigo. Próxima vez tu pega, beleza? Dessa vez eu pego. A próxima... Tu tenta, ok? O cara não morreu? O quê? Como que esse cara não morreu? Ah, agora morreu. Ah, tá me tirando. Nossa, P4. Abraços. Ih, aqui vai escorregar gelo. Escorregar gelo não. O gelo vai formar água. Deixa eu pegar daqui. Tá. Calma. Eu preciso ir na calma, velho. Porque senão eu vou me desesperar aqui e vou ficar emocionadaço. Tá, TNT eu não quero. Eu só tenho que tomar... Ó, tem três pessoas. Tem uma vindo aqui desse lado. Ui! Vocês sabem que eu adoro speed, né, mano? Vocês sabem que eu sou o cara do Speed Dreams. Ó, joga ali. Corre aqui. Ó, tchau. Tchau. Falou, falou. Boa tarde. Ui! 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 Que isso? Espada mó forte, mano. Mas não é tão forte quanto eu, né? Fazer o quê? Ô, capacete P4. Boa, mano. Boa, mano. A gente tá muito bem. Só tem aí mais um, velho. Onde é que esse cara tá agora? Eis a questão. Vamos achar o último cara, velho. Porque eu preciso acabar logo com esse cara, velho. Aqui é capaz dele ficar fortão também. Aí é um problema. Aí é um problema. Calma. Vamos averiguar aqui. Opa, refil dos baús. Beleza, tudo bem. Eu só tenho que tomar cuidado pra ele não vir pelas minhas costas, velho. Peguei outra speed, velho. Peguei outra speed. Peguei outra speed. Nossa, arco power 5, velho. Tô muito a pé. Não, tô muito a pé. Acabou o jogo. Acabou. Não. Já até averiguou ali onde é que tá o cara. Ele tá exatamente ali. Só vou pegar esse último baú. Só pra pegar mesmo. Porque já era. Já era. Acabou. Se eu viesse ainda com enderpeel, tinha acabado já o jogo há tempos. Ui, caraca. Quase que eu caio aqui, mano. Tá maluco, rapaz. Fire aspect. Eu tô ótimo aqui, ó. Não queria falar nada não, né? Mas eu tô ótimo. Ó, ele tá ali. Porque ele apertou shift rapidinho. Eu vi que ele tá ali. Eu vi que ele tá ali. Só tem que tomar cuidado. Porque pode ser duas coisas. Ou trap. Pode ser ou trap. Ou pode ser homenagem. Alguma coisa assim, velho. Opa, calma. Eu sabia. Eu sabia. Mais uma vitória, amigos. Mais uma vitória. Do homem mascarado. Quem será eu? Quem saberá? Vamos agora pra última partida. Que essa daqui eu acho muito da hora esse mapa. Porém, ele é muito difícil de ganhar, velho. É sério. Eu sou muito ruim nesse mapa. Vocês estão duvidando? Eu sou muito ruim, velho. Eu não vou ganhar. Só pra avisar já pra vocês aí. Desculpa, tá? Eu tentei, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Mas é impossível ganhar esse mapa, velho. Sério. É muito, muito, muito complicado pra ganhar nesse mapa. Ah, esse daqui é Disney. Esse daqui é Disney. Desculpa, é Disney Disney. Olha lá o outro. Ai, droga. O cara é o Robin Hood. O cara não para, né? O cara é uma máquina de matar pessoas. Nossa, esse daqui doeu meu coração. Mas, enfim. É apenas a verdade. Olha aí. Tem calça aqui? Não. Uh, tem flecha. Nossa, tem muita flecha. Tem muita flecha. Ah, eu precisava de uma calça. Ui, ui, ui. Peguei. É nóis. Eu nem tô usando espada, mano. Eu só sou o cara das flechas. Jogo uma flechinha ali. Só pra descontrair, né? Só pra não... Né? Agora vamos pra lá? Só que tem que tomar cuidadinho. Achei que ninguém vai me acertar. Eu espero que ninguém me acerte. Ok. Vamos, vamos, vamos. Eu não vou cair aqui não. Tá maluco? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Fire aspect. Boa. Boa. Muito boa. Agora eu troco isso aqui pra aqui. Poison não vou usar. Não gosto de usar poison, véi. Gosto daqui, ó. Isso daqui é coisa boa. Speedão. Speed. É, moleque. Que é a velocidade do vento. O vento é mais devagar do que eu. Olha lá, ó. Um. Dois. Dois. Droga. Droga, droga, droga. Falou, amigo. Já foi mais um. Não tá fácil. Tá fácil. Tem um aí mais dois. Eu tô no meio. No meio do meio. Falta dois. Um cara disse ali já que é a homenagem. Então eu vou deixar ele por último. E aquele cara ali é o quê? Você é quem? Não, você é o cara da homenagem. Ih, o outro se matou. Beleza, então. GG. Mandar um GG aqui. Vamos matar a ilha dele, velho? Eu espero que ele não traia eu, né? Você é o soul fake? Hum, será? Sou. Calma, cara. Você vai me matar? Você vai me matar mesmo? Você vai me matar? Eu vou ficar triste. Barra fake. Reset. Pronto. Agora ele sabe o que é. Barra tag. Pistolão T+. Tirar uma print aqui com ele. Bora, tira a print aí que eu preciso. Acabar esse vídeo. Preciso acabar, entendeu? Já mato ele e já acabou. Tirou. Não, deu tempo, deu tempo. Vamos matar como? Já sei. Mapa de madeira. Valeu. Três vitórias seguidas. Três. Esse vídeo eu gravei três seguidas e ganhei. O homem mascarado. A lenda do Minecraft. É isso aí, galera. Deixa seu like se você gostou. Se não for inscrito, se inscreve. Ativa o sininho, por favor. Tô até meditando aqui, ó. Eu tô meditando pra você ativar o sininho. É nóis. Valeu, falou e tchau.